Olá pessoal, mais uma semana começando, mais um vídeo para vocês. Vou falar hoje de um autor pouco conhecido no Brasil, apesar do livro estar traduzido em português. É um autor daquela relação de autores que eu costumo comentar aqui, que eu não conheço mais ninguém que tenha lido, tirando eu. Então, fica como sugestão de leitura para vocês. Se mais alguém se interessar, está sendo divulgado aqui. A tosse continua me incomodando, então, pelo jeito, a gente vai ter mais uma resenha com tosse por aqui. Fazer o quê? Eu vou falar hoje de um autor italiano do neorrealismo, do século XX. Um autor chamado Vasco Pratolini. Vou mostrar o livro para vocês, está aqui. Vasco Pratolini, História de Pobres Amantes. É da Abril Cultural, isso aqui. Nessa coleção Abril Cultural, esse livro eu comprei em sebo. Essa coleção Abril Cultural tem muitos títulos bons e eles foram lançados em banca. Então, eles custam baratinho nos sebos. Como foi uma tiragem muito grande, dependendo do sebo que você vai, você acha um monte desses livros. Então, eles colocam todos a preços baratos. E é papel bom, é capa com aba, capa dura com aba. Mas não chega a ser capa dura, mas é capa sólida, não é aquela capa mole. É papel bom também, não é aquele papel jornal, papel higiênico. É papel bom mesmo. E vale a pena, tem praticamente só de grandes autores da Europa e Estados Unidos, basicamente. Essa coleção, não tenho toda essa coleção, mas tenho vários livros dessa coleção, que é uma coleção muito boa. Então, vamos lá. Vasco Pratolini nasceu em 1913. Morreu em 1991, 78 anos. Nasceu em Firenze e morreu em Roma. Ele foi... Ele nasceu pobre, não teve condições de estudar, foi autodidata. Aprendeu tudo que ele sabia de literatura, lendo os livros. Olha, eu vou dizer para vocês que no Brasil, a nossa educação não é grande coisa. A gente não aprende muito sobre os grandes livros no colégio. Tirando a literatura portuguesa e brasileira, inclusive muita porcaria, a literatura estrangeira a gente praticamente não aprende no colégio. Então, se o adolescente, se o jovem não for um autodidato, não for atrás e buscar as grandes obras, provavelmente ele vai começar atrás desse mercado aí. Ele vai ter que buscar isso depois de adulto. Mas, enfim, o Pratolini buscou isso na sua juventude e leu muitos clássicos ingleses, franceses, basicamente livros europeus, romances europeus. Teve uma vida longa, mas teve problemas de saúde, teve problemas de perseguição. Ele era um comunista. Ele viveu durante mais da metade da sua vida durante a Itália fascista, de Mussolini. Viveu quase 50 anos da sua vida durante... Quase 50 anos não, vamos dizer que metade da sua vida. Ele viveu durante o sistema fascista, então. Havia aquela briga de poder entre os vermelhos e os negros, os comunistas e os fascistas. E esse romance se passa exatamente entre 1925 e 1926, que é no auge do fascismo italiano. O pano de fundo todo é a perseguição fascista que havia nessa época. Inclusive com a briga com os comunistas. Os comunistas eram partido clandestino, então haviam os infiltrados e tudo mais. Mas não é um romance exatamente político. O pano de fundo é o fascismo e a sua briga contra o comunismo. Mas o romance em si não é político. Muito embora tenha uma mensagem de cunho comunista. Então eu tenho que dizer aqui. Se você não tiver maturidade suficiente para conseguir separar uma obra de ficção muito interessante, que é essa que eu vou contar para vocês, com uma mensagem comunista, então eu acho que é melhor não ler. Porque a ideia, apesar de ser um autor comunista e o livro ser de uma visão comunista, você consegue descolar uma coisa da outra. Você consegue abstrair a mensagem comunista que tem no livro e aproveitar a bela narrativa e a bela história que tem, que existe aqui. Que, na verdade, é quase que uma autobiografia, porque ele viveu essa época e ele viveu exatamente nessa cidade. Quase todos os seus livros se passam em Firenze. Então ele viveu nessa cidade e ele viveu essa vida. Ele veio de uma família pobre. E o livro, como bem diz, História de Pobres Amantes, é o cotidiano de uma rua, chamada Via del Corno. Via del Corno. É uma via que fica entre a abadia de Santa Crote e o Palazzo Vecchio. São dois monumentos muito conhecidos de Florença. O Palazzo Vecchio, inclusive, participou da última aventura do Dan Brown, que se passa uma boa parte em Florença. Ele é bem citado no livro. Então, é uma rua pobre que se passa entre dois monumentos muito famosos da cidade, muito emblemáticos. E o que acontece nessa rua? É o cotidiano dos seus habitantes. É o ferante, o ferreiro, o sapateiro, o carvoeiro, prostitutas, ladrões, verdureiro que mora de favor. E acima, na parte de cima das casas, tem uma senhora que o nome... Ela não tem nome. Ela é tratada como senhora porque ela é a única rica da região. Então, ela é tratada como se fosse a burguesia, que ela olha todo mundo de cima, os pobres de cima e tal. Então, tem essa visão comunista da coisa. Você tem que abstrair essas coisas. É evidente que o Vasco Pratolini, por ser um comunista e viver num país, numa época fascista, ele como militante do comunista, quem é o grande herói do romance? O grande herói do romance é o maciste, que é um ferreiro, que pertence, obviamente, ao partido comunista. Então, ele é o mocinho, vamos dizer que ele seja o mocinho da história. Mas a história não pega só essa parte política, que essa parte política entre os dois... Vamos combinar aqui que quem conhece um pouco de história, não precisa conhecer muito, mas quem conhece um pouco de história sabe que fascismo e comunismo são dois lixos. São dois regimes que não funcionaram em lugar nenhum do mundo e já deveriam ter sido enterrados. O fascismo, juntamente com o nazismo, de certa maneira está enterrado, né? Porque se alguém fala hoje em dia de fascismo e de nazismo, é execrado. Agora, o comunismo, não. O comunismo nunca deu certo em lugar nenhum do mundo, matou mais de 100 milhões de pessoas, mas tem uns imbecis, inclusive na intelectualidade brasileira, nos jornais e revistas, que ainda acham que é a melhor coisa do mundo. Quer dizer, é um bando de idiotas. Em parte idiotas, em parte muito bem financiados, né? Por partidos e organizações de esquerda para poder falar isso, né? Estão muito bem forradinhos, né? Inclusive artistas que recebem patrocínio de estatais, patrocínio de Lei Rouanet, patrocínio de BNDES para fazer shows grandes, né? Sem ter que botar a mão no bolso. BNDES patrocina tudo. Aí tem que aparecer na TV defendendo o comunismo, defendendo os partidos de linha comunista e tal, inclusive o que está aí no governo e tudo mais. Então, as pessoas acham que isso é por vontade própria. Não é por vontade própria. É por interesse financeiro. Mas, enfim. O livro é muito interessante porque ele mostra o cotidiano de pessoas pobres daquela região, daquela região e daquela época. Então, tem a fofoca, tem os romances, tem os sonhos. O livro trata muito dos sonhos dos personagens. São personagens... Deixa eu tomar um negócio aqui. Não é propaganda. Eu paguei. Então, os sonhos das pessoas... As pessoas são pobres, elas vivem oprimidas por causa do regime fascista e o sonho delas é de uma vinda melhor, né? Algumas engolindo os seus sonhos, né? Meio que desistindo dos seus sonhos. Outras lutando pelos seus sonhos. É que a gente tem que tomar cuidado que muitas vezes os sonhos, nesse caso, por ser um romance desse teor, os sonhos seriam... Os sonhos seriam, claro, o fim do fascismo e a implantação do comunismo. Quer dizer, é um sonho que a gente sabe que não dá certo. Mas esse livro foi escrito em 1947. Na verdade, ele foi escrito 10 anos antes. Ele foi escrito em 1936, 1937. Mas não pôde ser publicado porque o país ainda estava sob influência fascista. Então, ele já foi publicado em 1947. Então, é interessante compreender como é que funciona, como é que funcionou a vida das pessoas pobres no sistema fascista italiano dessa década aí, do começo do século XX. É muito interessante a relação dos personagens. Tem momentos muito engraçados. Tem momentos tensos. Tem perseguição. Perseguição de fascistas com militantes comunistas. Tem romances. Tem romances muito interessantes. Tem paixões. Tem as tiazinhas fofoqueiras que toda a vizinhança do mundo inteiro sempre tem. Tem as beldades da rua. Tem de tudo. Tem um pouco de tudo. Então, é um pouco do micro universo italiano concentrado naquela rua. É muito interessante o romance. Eu sei que eu já falei, mas eu vou repetir porque é importante isso. abstraindo essa massificação, essa ideologia comunista que tem por trás do romance. Se você se pegar só nas relações humanas, porque, na verdade, a maioria das pessoas, elas querem uma vida melhor. É a ambição de cada um. Principalmente as pessoas que moram numa rua muito pobre, elas querem melhorar de vida. Essa é a ambição central. Algumas pessoas acreditam que isso seria através do comunismo, como nesse livro. Mas isso não importa. O meio pode ser errado. Elas podem estar tentando melhorar de vida através de um meio errado, que não funciona. Mas o que elas querem, na verdade, é mudar de vida. Se alguém oferecer uma alternativa melhor, elas vão pegar. Então, é isso. O que eu tinha para falar é isso. Eu não vou contar o final. É um livro de ficção. Então, é isso. É um livro do neorrealismo italiano. É um livro bem cru. Bem, assim, fala da pobreza direta mesmo. O Pratolini, como todo escritor comunista, não vai florear o romance. Não vai dar aquele... todo aquele estofo mais floreado. Ele vai mostrar a mesma coisa como ela é. Como ela é, porque o interesse dele é realmente mostrar como é que era a pobreza e as condições de vida da Itália fascista. Porque ele era um militante comunista que brigava contra o fascismo. Então, é um romance de crítica social daquele período histórico. Então, é isso. Eu acho bem interessante para vocês. Provavelmente não tem em livraria, mas vocês acham em qualquer sebo. Deve custar 5 ou 10 reais, no máximo. Tá? Vou até mostrar de novo aqui. Vasco Pratolini, História de Pobres Amantes. É um livro de quase 400 páginas. Dá para ler numa boa. Certo? Então, é isso. Gostou? Dedinho para cima. Não gostou? Dedinho para baixo. Se quiser ser informado por e-mail, pelo YouTube, toda vez que eu coloco um vídeo novo no canal, você se inscreve no canal. Esses vídeos que eu faço são divulgações das minhas palestras literárias e aulas particulares. Se alguém tiver interesse, o meu e-mail de contato está na descrição do vídeo. Então, é isso. Até a próxima. Uma saudação.